Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz no Natal de 2019 dada ao vidente Iacovicolo. Esse vidente, as aparições cessaram para ele e ele agora só tem aparições de Nossa Senhora uma vez por ano que é no Natal. Eis a mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, hoje, neste dia de graça, de modo particular, os convido a abrirem os seus corações e a rezarem para Jesus, que fortifique a sua fé. Filhos, através da oração com o coração, fé e ações compreenderão o que quer dizer viver uma verdadeira vida cristã. Frequentemente, queridos filhos, a vida de vocês e os seus corações estão sobrecarregados pela obscuridade, pela dor e pela cruz. Não duvidem na fé e perguntarem por quê. Porque pensam estarem sozinhos e abandonados, mas abram seus corações, rezem e creiam firmemente. Assim, os seus corações sentirão a proximidade de Deus e que Deus não os abandona nunca e que está sempre próximo de vocês. Através da oração e da fé, Deus responderá a cada um de seus porquês e todas as suas dores, escuridões e cruzes se transformará tudo em luz. Obrigada por terem respondido a minha chamada. Gente, que mensagem maravilhosa, que mensagem de sabedoria, de fé, de força, de ânimo que Nossa Senhora trouxe para nós neste Natal. Nossa Senhora está pedindo, não duvidem, não fiquem perguntando por quê, porque vocês não estão sozinhos e abandonados. Deus está com vocês, abram os corações. Vocês têm que rezar e ela fala que creiam firmemente, com firmeza, sem duvidar. Vocês vão sentir a proximidade de Deus com vocês e ela confirma mais uma vez, é somente através da oração e da fé que Deus vai responder a cada um os seus porquês. E todas as nossas dores, escuridão, cruzes, vai se transformar em luz. Que mensagem maravilhosa. Meus irmãos, compartilhem essa mensagem de Nossa Senhora. Isso vai trazer muita esperança, fé e ânimo para as pessoas que se sentem desanimados, tristes, para baixo, angustiados. Compartilhem. Canal Youtube Lina Luz Oficial Inscreva-se e aperte o sino de notificações, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito, sabe por quê? Porque este canal, ele é abençoado, porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração e o mais importante, compartilhe. E se você quiser participar do nosso grupo, do Facebook Lina Luz Oficial, que é o grupo do canal, entre no Facebook e digite Lina Luz Oficial, peça sua solicitação e assim você será aceito no nosso grupo, do canal Lina Luz Oficial. E aí Tchau.